A palavra de vida eterna, da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, vós sois os seus santos eleitos. Por isso, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fosse chamados como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sejam solicitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos neste domingo a festa da Sagrada Família. Deus é Todo-Poderoso. O seu Filho poderia vir ao mundo de outra forma. No entanto, o seu amor infinito e eterno, quis que ele entrasse na humanidade, através do caminho de uma família. Certamente original, justamente porque José, o chefe daquela família, vamos usar essa palavra que não é muito agradável, mas é o menos importante. E no entanto, ele era obedecido por Jesus Menino, o Filho Eterno do Pai que se faz carne. Ele cuidou de Nossa Senhora, a sede da sabedoria. Mas não se trata de fazer competição. Trata-se, ao invés de tomar essas palavras do apóstolo São Paulo, que dá recomendações magníficas a respeito da família, e podemos vê-las realizadas exatamente em Jesus Maria José, a Sagrada Família. que todos nós, neste Espírito de Natal, olhemos para a Sagrada Família, e nesta Sagrada Família encontremos os caminhos para que as nossas sejam famílias cada vez mais sagradas. é palavra de vida eterna. Tek yarn idea e é a tuaza ao invés de Marcos